Olá pessoal, eu sou o Francisco Mac da Prio, diretor de operações, passando aqui para convidar vocês para participarmos do workshop de Campos Maduros Offshore, feito pelo SP Brasil, será realizado 28 e 29 de maio em Macaé. Esse que já se tornou o evento anual de encontro dessa comunidade de Campos Maduros, que tenta superar todos os desafios e gerar valor nesses campos que têm tanto potencial, mas desafios igualmente grandes. Espero que seja um momento de reunirmos a comunidade técnica juntos, então espero ver todos lá, todos que tiverem interesse nessa área, que puderem discutir de forma aberta, construtiva, e assim construímos essa história juntos. Abraço, vejo todos por lá.